É pessoal, mais uma vez a suíte master pegou fogo. Isso depois de um clima tenso entre todos, o tablet tocou e escolheu Adriel assim para aproveitar a suíte master. A convidada surpreendente foi a Luana, com quem ele teve um afaí alguns episódios atrás. Os dois inclusive aproveitaram bastante, principalmente a famosa banheira. Na casa, o pessoal não ficou para trás. A Melane e a Moby também movimentaram o edredom aí pessoal. Como já dizia o Pablo Vittar, sua boca já conhece meu batom, seu cheiro não sai do meu edredom. Mirela e Will movimentaram o edredom aí mais uma vez pessoal. A Mirela aí não conseguiu manter o lepo-lepo embaixo do edredom sem fazer barulho. A Mirela chamou a atenção literalmente ali, gritando bastante e movimentando, fazendo muito barulho aí na casa. Isso porque Mirela e o Will não deixaram os outros participantes dormirem. Mas aí pessoal, o que vocês acharam? Parece que a Mirela e o Will tiveram uma recaída aí, né? Já que esse casal estava brigando aí direto dentro do reality show, né? Então já comente aqui o que vocês acham. Será que esses dois devem continuar se pegando aqui fora? Bom pessoal, de uma coisa eu sei que o Will está caidinho aí pela MC Mirela. Então já comente aqui logo abaixo deste vídeo e a gente volta aqui depois, é claro, com mais conteúdos aí para vocês. É pessoal, ainda comentando com o de férias com o ex. Depois de um rolê entre os participantes mais populares da casa, a Luana começou uma treta geral na casa. E tudo começou quando a moça foi conversar com o Dessa, a fim de esclarecer algumas picuinhas com a ex de Lipe, que acabou perdendo literalmente a paciência. Que menina chata pra caralho! Assim começou a gritar o veterano aí, o Lipe Ribeiro. O ex de Lucas Albert não deixou barato e começou a rebater. Chorando, ela foi então consolada por Matheus, Sérgio e Renan. Não, Dessa defendeu o Lipe na minha cara. Assim reclamou a Luana, porque ela é uma palhaça. Assim disse Sérgio. Agora vocês acham que parou por aí? Não, porque logo depois, no quarto, Luana foi esclarecer uma discussão com Júlia, que disse que não queria ouvir o que a colega tinha para dizer no momento. O clima então fechou o total e o bate-boca acabou rolando solto aí, principalmente com o Lipe Ribeiro e a Dessa aí, pessoal. E aí, o que vocês acharam dessa situação chata, hein? É, parece que tem ex aí, pessoal, que é igualmente o fio positivo e o negativo, né? Não pode se encostar aí, que acaba pegando fogo, soltando faísca aí, hein? E parece que o Lipe não ficou nada agradável com a presença da Luana. Então já comente aqui logo abaixo deste vídeo o que vocês acharam. E a gente volta, e que depois, é claro, com mais conteúdos aí para vocês.